Hello and welcome to our speaker channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o sininho de notificações. Assim vocês vão receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos. Assim vocês nos ajudam a manter as histórias vivas no mundo da imaginação. E como vocês sabem, essa semana nós celebramos o Natal. E a Estante Encantada me contou que trouxe uma história muito especial para a gente hoje. Mas como ela sempre nos diz, para tudo tem uma hora certa. E para as nossas histórias também. Então, para ela trazer a nossa história, nós vamos ter que perguntar. Estante Encantada, que horas são? Mas para dar certo, a gente vai ter que fazer todo mundo junto, bem forte, bem alto, quando eu contar até três. Combinado? Então, encham seus pulmões de ar e vamos lá. Um, dois, três. Estante Encantada, que horas são? Ora, querida, é hora da história. Acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Estante Encantada. E a nossa história de hoje se chama O Natal do Carteiro. Um livro cheio de presentes. Editora, Companhia das Letrinhas e quem escreveu foi Janet e Alan Alberg. E a nossa história começa assim. O seu carteiro já vem vindo em seu giro matinal. Em que casas irá sorrindo na véspera de Natal? Se você quiser saber, leia a história até o final. Primeira parada. Sítio, quatro ursos. O que será que o carteiro trouxe para o sítio dos ursinhos? Foi um cartão de Natal. Quem será que mandou? Para o ursinho e seu irmãozinho da Caixinhos Dourados e sua irmãzinha. Foi a Caixinhos Dourados que mandou para os ursinhos. Feliz Natal. E uma piadinha de Natal. Olha só o que a Caixinhos Dourados fez. Quem comeu o meu bolo? Ah, quem comeu o meu bolo? Quem comeu o meu bolo? Ora, essas são ursinhos fofinhos. Eu ainda nem servi o bolo. Ótimo presente da Caixinhos Dourados para os ursinhos. Que feliz fica o ursinho com o seu cartão de Natal. O carteiro come um bolinho e diz adeus ao pessoal. Vou seguir o meu caminho e para vocês, Feliz Natal. E vai pedalando a toda para fazer bem rapidinho mais uma entrega do giro. Agora, para a menina Chapeuzinho. E a correspondência da Chapeuzinho foi um cartãozinho com instruções. Ah, é um jogo. Olha isso que legal. É um jogo de tabuleiro com várias regras onde você tem todas as instruções. Aqui. Mas, peraí. A pessoa que mandou esse jogo, vocês não vão acreditar quem é. De lobo para Chapeuzinho. Aqui vai com este postal um sigelo presentinho que envio com carinho. A todos, Feliz Natal. PS. Agora, sou um lobo bom. Fui o lobo mau. Na verdade, o lobo bom que mandou para Chapeuzinho esse presente. Chapeuzinho adorou. Ai, que joguinho legal. E viu só quem foi que mandou? Logo ele, o lobo mau. E se foi comendo a torta e acenando rumo à porta, com votos de um bom Natal. O carteiro pedalou para o próximo endereço. Que a léguas dali ficava. A estrada não ajudava. Era um barro mole e espesso. Parecia que não tinha final. O esfalfado carteiro foi bater logo no hospital. Mas não para consulta ou para pôr gesso. Um outro é que estava mal. Peraí. Senhor Dante? Serviço de ortopedia? O que será que aconteceu no hospital? E o presente que o senhor Dante ganhou foi um quebra-cabeça. Muito interessante esse presente, não é mesmo? Mas quem será que mandou isso para ele? Vamos descobrir. Humpty Dumpty sorri, pisca os olhos com avidez. Um quebra-cabeças para mim? Ai, que presente curioso. Me mandam os cavalos do rei e até os homens do rei. Isso é delicioso. Ele cai da cama no chão e se quebra outra vez. Paciência. E por falar em ciência, lá vem doutora e enfermeira e uma senhora faceira de bolsa de jacaré para lhe colar a cabeça e quem sabe a mão e o pé. Não demora o carteiro e logo logo ele diz tchau a todos. Faça os votos de um bom e feliz Natal. Sai pedalando apressado, tanta coisa para entregar. Antes de enfim ir para casa e também festejar. Já com a neve caindo, chega a cidadezinha onde tudo é de brinquedo, de invenção e de fantasia. Cuidadoso vai andando com pisada bem macia. Entrega mais uma cartinha. O endereço, uma caixinha de biscoitos e a carta é para o homem biscoito. O que será que ele ganhou? Olha que interessante. Cidade dos Brinquedos, a manaque de Natal. É um livro cheio de historinhas de Natal. Para o senhor biscoito se inspirar. Olha que legal. Adorei esse presente também. Mas quem será que mandou isso para o senhor biscoito? Um livro dentro de outro, exclamou o homem biscoito. Que deliciosa surpresa. Ele nem sabe que também está dentro de um livro. Se soubesse, ficaria de queixo caído. O homem biscoito ofereceu ao carteiro uma xícara de chá e um pratinho cheio de minúsculos biscoitinhos. Pela estrada fora, o carteiro sozinho, pedalando na neve por todo o caminho, o bucho bem cheio de chá e biscoitinhos. E saiu ele cantarolando. Não bastasse ele ter o frio para enfrentar, tremia ele agora por ter que entregar a carta da vez que levava na mão. Adivinha para quem? Hum, não era para um cão. Senhor Lobo, a toca. Ele chegou na casa do Lobo Mau. E o presente que o Lobo ganhou foi um guia prático do Lobo, edição especial de Natal. Que interessante! É um guia para educar o Lobo que é mau a ser um lobo bom. Ótimo presente! Mas tudo correu a mil maravilhas. Ele agora é vegetariano. Não come mais carne e só pega você se for para jogar de cabra cega. Com os porquinhos só quer brincadeira. E só sopra se for em sua própria lareira. E até mesmo a galinha virou sua companheira. Afinal, até Lobo Mau adora o Natal. Cai a neve lá fora em borrasca. O vento sopra até tirar a lasca. E a noite já vinha chegando. Mal estava o carteiro enxergando. Parecia perdido. Estava na estrada? Ou tinha saído? Diante dele, um muro de gelo. Uma luz fina, como pelo recorte de uma porta. Nem bateu por um túnel escuro, como que morro dentro. Se meteu até dar num enorme ateliê. Aceita um chazinho? Oferece o Noel. E pergunta o velhinho, sabendo que sim. Uma cartinha lá da criançada? Um montão, mais de mil. Uma verdadeira enxurrada de cartas. Pois nós dois também temos uma aqui para você. A mamãe Noel e o papai Noel. Para nosso querido amigo carteiro. Até o carteiro ganhou uma carta. Mas o papai Noel é realmente muito, muito especial. Eles deram para ele o cartão de Natal. Mostrando um pouquinho do seu trabalho do dia a dia. Mostrando como o carteiro é muito importante para todos nós. Pois ele é quem traz as cartas de amor, as cartas de esperança, as cartas de paz para filhos que não veem seus filhos há muito tempo. Ou até mesmo cartas que comunicam muitas e muitas informações importantes. Realmente é uma profissão muito especial. Um cartão sanfonado para o amigo carteiro. Ele espia encantado, presente e maneiro. Bem, eu vou para casa. Foi um prazer. Mas com tanta neve, como é que eu vou fazer? Para evitar a neve, o Noel disse. Ho, ho, ho! Acho melhor te dar uma carona. E essa foi a nossa história de hoje. E nós aqui da Spicaroo queremos desejar a todos um Feliz Natal. E nós aqui da Spicaroo queremos desejar a todos um Feliz Natal.